Agenda Cristã. Algumas definições. Benfeitor é o que ajuda e passa. Amigo é o que ampara em silêncio. Companheiro é o que colabora sem constranger. Renovador é o que se renova para o bem. Forte é o que sabe esperar no trabalho pacífico. Esclarecido é o que se conhece. Corajoso é o que nada teme de si mesmo. Defensor é o que coopera sem perturbar. Eficiente é o que age em benefício de todos. Vencedor é o que vence a si mesmo. Desculpa. Desculpa. Terusto. Casário.